Na manhã de hoje, em Campinande, aconteceu um tiroteio na Universidade Estadual da Paraíba, na central de aulas. Isso assustou muitos estudantes e funcionários da universidade. Um segurança foi atingido na perna e quatro estudantes também ficaram feridos por conta da correria. De acordo com a universidade, um grupo fortemente armado em dois veículos explodiu um carro forte que iria abastecer um banco dentro da universidade. Esses criminosos conseguiram fugir com o dinheiro. A quantia não foi informada e as aulas tiveram que ser suspensas na universidade. Os feridos foram atendidos pelo corpo de bombeiros e levados para o hospital de trauma lá de Campina Grande. Inclusive, gente, a Cláudia Gomes, ela fez um vídeo. A Cláudia Gomes é nossa repórter da TV Barborema. Ela fez um vídeo lá, chegou agora há pouco e mandou para a gente. Bora ver. Aqui são pessoas que estão em estado de choque aqui no local. Estão sendo atendidos pelo SAMU. Foram muitos tiros aqui no local. Então, todo mundo entrou em desespero. Os criminosos tentaram assaltar o carro forte quando chegava para abastecer uma agência que fica aqui dentro da UEPB. As pessoas chorando. Muito movimentado agora aqui. Gente, esse tiroteio aí, ele aconteceu na central de aulas. Muitos estudantes estavam assistindo a aula quando começou esse tumulto. Inclusive, eu tenho uma amiga lá em Campina Grande que estava lá no local na hora em que isso aconteceu. Ela me mandou, inclusive, algumas fotos que mostram os alunos dentro da sala, todos juntos no canto da sala, com medo de que fossem atingidos por esses disparos. O pânico dentro da universidade foi total. Está aí a foto que mostra o vidro, o vidro que foi atingido, a porta principal da central de aulas. Aí, algumas cadeiras reviradas, os alunos ali no cantinho da parede amontoados, tentando se proteger. Não sabiam onde vinham os tiros, né? Quem poderia ser atingido só poderiam ouvir naquele momento o barulho, né? O barulho dos disparos. E aí, as pessoas começaram a correr e se amontoar dentro das aulas, tentando se proteger como podiam. Foi um pânico generalizado dentro da Universidade Estadual da Paraíba, hoje de manhã, no momento em que os bandidos chegaram em dois veículos para assaltar um carro forte que iria abastecer uma agência bancária que existe dentro da universidade. Aí, a gente consegue ver as ambulâncias do corpo de bombeiros que chegaram no local para socorrer os feridos. Um segurança que foi baleado na perna e também os estudantes que acabaram se machucando durante a correria, né? Pânico que tomou conta da Universidade Estadual da Paraíba, hoje de manhã, em Campina Grande. Inclusive, essa minha amiga, ela me mandou um áudio onde a pessoa se identifica como reitor da universidade. Ele pedindo para que as pessoas que estão na universidade nesse momento deixem a universidade, que elas procurem ir para casa, porque todas as aulas foram suspensas hoje de manhã por conta desse pânico. Então, ele pede que as pessoas voltem para casa para que elas possam se recuperar desse susto e que as aulas só seriam retomadas, então, no turno da noite. Essa seria a recomendação que chegou em grupos de WhatsApp, que seria do reitor. Tem ainda um outro vídeo, né? Isso, o diretor da Cláudia Gomes, que é a nossa repórter lá em Campina Grande, assim que ela chegou. Só está aí. Ao local, pessoas em choque aqui dentro da UEPB. Uma pessoa sendo atendida ali no chão. O ataque foi agora há pouco aqui à UEPB. A pessoa que ficou ferida, sendo socorrida nesse exato momento. Sendo socorrida agora. Olha aí, a Cláudia Gomes, ela registrou essas imagens para a gente, o momento em que o vigilante que foi atingido na perna é socorrido e levado para o hospital de trauma lá em Campina Grande. Hoje, a gente volta a qualquer momento com mais informações dessa história aí que parou Campina Grande hoje. Imagina só, está todo mundo muito assustado dentro de escolas, dentro de repartições públicas, com a possibilidade de atiradores que podem entrar. Isso tem acontecido muito aqui no Brasil e em outros países. Então, já está todo mundo assustado com esse tipo de acontecimento que está tendo. Então, hoje, quando aconteceu esse tiroteio lá em Campina Grande, muita gente entrou em pânico pensando que poderia ser um ataque como esse. Mas era um ataque também, não deixava de ser um ataque. Era um ataque ao carro forte que iria abastecer uma agência bancária lá dentro da universidade. É claro que, diante de um tiroteio, qualquer pessoa pode ser atingida por um disparo como esse. E aí, a preocupação, o pânico, as aulas dentro da universidade estadual estão suspensas. A previsão é que hoje à noite essas aulas sejam retomadas. E o meu diretor está falando aqui no ouvido que 10 pessoas deram entrada dentro do hospital de trauma, vítimas de quedas. Mas é isso, diretor, 8 pessoas vítimas de queda. 10 pessoas deram entrada no hospital de trauma em Campina Grande por conta desse tumulto que aconteceu lá dentro da Universidade Federal da Paraíba, um tiroteio. Só que 8 dessas pessoas estavam feridas por quedas. Quedas na hora da correria. E aí, eu acredito que a outra pessoa seria o segurança, o vigilante, baleado na perna. E a outra pessoa, a gente ainda vai obter informações sobre isso. Então, a qualquer momento, a gente volta com mais informações de Campina Grande. nos jornalistas.